E hoje eu vou te contar como a gente faz para recuperar madeira, tá? Eu vim aqui mostrar um exemplo para vocês dessa minha cadeira de balanço. Eu transportei na semana passada, ela ficou machucada, que riscou. E eu quero mostrar para você duas maneiras para a gente fazer a recuperação desse móvel, que é muito fácil e muito eficiente, tá? Primeira coisa, vocês vão dar risada. E eu quero saber se você tem algum problema com madeira aí na sua casa, o que você quer recuperar? Vai contando para mim enquanto a gente mostra aqui. Primeiro assim, ó. Primeira dica para a gente recuperar madeira vem daqui, ó. Nós vamos usar nozes, tá? Essa noz aqui, isso mesmo, noz de... Noz de comer. Essa aqui, tá? Que a gente acha no mercado. Então, eu tenho alguns riscos aqui. Vocês estão conseguindo ver esse aqui? Tá, vou pôr bem pertinho. Aqui para você ver. Como é que a gente faz? A gente passa a noz aqui na madeira. E o óleo da noz já vai hidratar e melhorar. Você já vai ver que ela fica já hidratadinha, ó. A noz vai fazendo uma mágica. Na cadeira. E vai recuperando. Você vai passar a mão. Vai sentir o óleo da noz. Isso aqui é um risco grande, ó. Vocês estão vendo que ele já diminuiu. Tá? E ele vai sumindo conforme a gente passa a castanha. Gente, para riscos pequenos, some na hora. Tá? A gente faz a recuperação na hora. Ó, vou colocar aqui. Tem um... Deixa eu ver se dá pra ver. Quero mostrar pra vocês que para os pequenininhos... Deixa eu ver. Tá aqui. Vou virar a câmera pra você ver aqui. Tá vendo esse aqui? Pequenininho aqui, ó. Colocar bem. A hora que você passa... Ó. Some. Sumiu. É só passar uma noz. Que você sumiu e reidratou. Para riscos maiores, como você consegue ver aqui, é mais complicadinho. Mas ele vai passando e você vai cuidando com uma gordura natural. Aí você tem um segundo tipo. Eu vou te passar agora uma receitinha que também funciona como um lustra móveis caseiro. E ele é maravilhoso pra gente resolver, tá bom? Que é o seguinte. O que você vai precisar? Vou pegar aqui. Vou fazer pequenininho porque a gente não precisa fazer muita coisa. Então é legal. Você vai precisar de azeite de oliva e do meu super amigo que vocês conhecem. Vinagre branco de álcool. O que eu vou fazer? Eu vou misturar, tá? Um pouquinho... São partes iguais, tá? Um pouquinho de azeite... Com... Um pouquinho de vinagre, tá? Fiz essa mistura. Pego um paninho macio. Embebo aqui na mistura. De água e vinagre. Não deixo ele muito encharcado, porque senão não dá certo. Vai ficar muito melecado. E passo aqui na área da madeira pra hidratar. Deixo agindo por cinco minutos. Pra quê? Pra madeira absorver essa mistura bem... Bem gostosa mesmo. E depois eu tiro o excesso com outro pano macio. E assim eu mantenho as minhas peças de madeira protegidas. Esse aqui, gente, é um lustra móveis caseiro. Ele é muito bom. Foi a Cláudia, lá do Grupo das Amoras, de Portugal, que me ensinou como fazer. E depois que eu aprendi essa receita, eu substituí essa receita de um lustra móveis. Vinagre e azeite de oliva. Eu substituí aqui em casa pros móveis de madeira. Muito boa mesmo. Você vai fazer aí na sua casa e vai ver que legal que fica. Fica muito... Oi, até derrubei. Fica muito bacana. Me perguntaram agora se a gente pode fazer isso pra mancha de álcool também. Pra mancha de álcool, se você tiver um móvel manchado de álcool... Mas vocês estão ouvindo um barulho aqui do fundo porque tem gente cortando grama aqui atrás, tá? Live é assim. Se você tiver um móvel manchado de álcool, o que você faz? Primeiro você abre a mancha com uma palha de aço, tá? Pra abrir as fibras da madeira. E aí você pode passar a noz. Ou passar... Primeiro passa a noz pra ela ressuscitar, tá? Então, primeira coisa, a noz. E depois passa o lustra móveis. No piso, você faz a mesma coisa com a noz. Mas... O lustra móveis, como ele fica realmente muito escorregadio, eu não recomendo que a gente passe no piso. Porque senão a gente corre risco de acidentes e tudo mais. Então, assim, apesar de muita gente usar lustra móveis no piso, é uma prática um pouco perigosa. Porque ele faz com que as pessoas escorregam. Então, não vale a pena, tá? Tô aqui, ó. Até deu o nosso tempinho aqui. Vou passar só com o outro... Deram os nossos sete minutos agora. Eu vou passar o paninho... Deixa eu parar aqui. Mas eu quero mostrar o resultado final pra vocês. Depois que a gente hidratou com o lustra móveis, você vai passar o nosso lustra móveis de azeite e vinagre, tá? Você vai passar um paninho macio. E nesse paninho macio vai sair o excesso. E o teu móvel tá pronto pra próxima, tá? E vamos que vamos!